Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É uma alegria saber que está aí. Estar aqui também é um prazer. Que Deus seja com você e com toda a sua família sempre. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da Busca do Espírito Santo e Renovação da Mente. Amanhã, feriado, nós teremos uma única reunião às 9h da manhã. E domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos desimistas e 10h de jejum. Dê a Deus essas 10h. Vem jejuar conosco. Vem orar. Vem buscar a Deus. Uma vez por mês, nós temos usado o domingo todo para consagrar a vida. Nós temos dedicado ao Senhor. Temos nos consagrado ao Senhor. Horas a fio, de joelhos, em oração e jejum. E vamos tocar no corpo do Senhor. Celebrar a Santa Ceia dEle. A Santa Ceia do Senhor. Quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com ele. Esteja entre nós. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Em Gálatas 5, vou ler primeiro o 22 e o 23, depois Gálatas 6, o 6 e 7 e 8. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero me ater aqui. Ao domínio próprio. 6 e 7. Não se deixe enganar. De Deus, não se zumba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. Domínio próprio. Não precisa nem explicar. Domínio próprio. A maior parte das pessoas passam uma vida inteira sem prestar atenção nisso. Não investem nisso. Em domínio próprio. Elas não têm domínio. Elas querem ter domínio sobre os outros, mas não sobre elas. Liderar os outros, às vezes, é muito mais fácil. Tem gente que não se lidera. Não se auto-lidera. Entendeu? Não tem controle nenhum sobre si mesmo. Não presta atenção no que está falando. Palavras e atitudes são sementes. Que germinam. Entendeu? Quando você fala, quando você age, você está plantando. E você vai ter uma hora, uma hora vai ter que colher. Quantas pessoas que argumentam, eu não sei por que é que eu estou passando por isso. Às vezes, nem lembra mais do que falou, não lembra mais do que fez. Mas falou, fez, aquilo que atrairia, viria como colheita, sofrimento. Muitas pessoas não prestam atenção que quando elas estão falando, elas estão agindo na carne, elas estão trazendo para a vida delas dor e sofrimento. Porque o que semeia no espírito colhe vida eterna. Mas o que semeia na carne colhe destruição. Destruição. Então, aí a pessoa vive sem limite, de forma descontrolada, sem visão, sem equilíbrio nenhum. Um dia, a vida dela, sim, toda destruída, está uma bagunça, uma desordem. Por que? Por que que a minha vida está assim? Plantio. Não prestou atenção na semente que estava semeando e que germinou e agora veio a colheita. Eu bato nisso sempre. Ninguém colhe, ninguém planta arroz e colhe feijão. Você planta arroz, colhe arroz, planta feijão, colhe feijão. Você planta na carne, vai colher destruição. Planta no espírito, vida eterna. Vida, vida eterna, vitória. Aí você não presta atenção que está cedendo para a carne. E vai vivendo sem limite. Vai vivendo de forma descontrolada. Um dia, a coisa vira do avesso mesmo, a coisa perde o controle. Aí você entra em desespero e fica aí perguntando por quê. Mas uma sucessão de escolhas erradas, de semeadura, de maldição. Domínio próprio. É fácil ter domínio próprio? Não. De jeito nenhum. Mas se você quiser andar em vitória, vai ter que aprender a ter domínio próprio. E esse domínio começa na mente. Com o que você está pensando, com os pensamentos que estão surgindo. Você expulsando aquele pensamento errado. Não alimentando aquele pensamento errado. Combatendo aqueles pensamentos errados. Porque se você não combate na mente, isso vai se transformar de pensamento e sentimento. Você vai falar, vai verbalizar. Isso vai se tornando hábito na sua vida. Muitas pessoas hoje se habituaram a ser de um jeito. A reagir de uma maneira. É hábito. É como escovar os dentes. Às vezes você nem presta atenção no que você está fazendo. Mas por quê? Porque se tornou um hábito. Um dia foi um pensamento. Agora é você. Entendeu? Um dia, aquilo foi só um pensamento. Mas como você não combateu, virou sentimento. Você passou a falar. Você começou a fazer. Se habituou a fazer. Agora você é isso. Eu sou assim. Ah, eu sou assim. Talvez você não se deu conta que você foi se tornando. Porque você foi alimentando uma linha de pensamento que foi transformando você numa pessoa com hábitos ruins. Uma forma de viver que só leva a sofrimento, a destruição. Entendeu? Se você é uma pessoa que fala demais. Você fala demais porque você não combate esses pensamentos. Vem na tua cabeça de falar, você fala. Vem na tua cabeça de você falar algo, você fala. Aí você fala. Você não mede consequências. Você faz. Você não mede consequências. Aí a coisa vai virando uma bagunça. Tem gente que a vida dele, ele é agir com precipitação e ir lá pedir perdão. Vai se tornando uma pessoa sem credibilidade. Ninguém leva a sério. Ninguém gosta de lidar com gente assim. Entendeu? Que não pensa pra falar, não pensa pra agir. Depois, na hora que vem a besteira que fez, sai desesperado tentando limpar a bagunça. Ai, me perdoa, eu não pensei. Me desculpa. Acontece que aquilo vai maculando. Aquilo vai manchando. E um dia, acabou. Acaba. Entendeu? Você perde coisas muito boas por não ter domínio. Por viver plantando na carne. Por não prestar atenção que o que a gente planta, a gente colhe. Tá entendendo isso aí? Preste atenção. Porque talvez hoje tem tanta coisa na tua vida errada, bagunçada, que é em função do seu temperamento. Ah, mas todo mundo faz. Por isso que tem um monte de gente derrotada. Com a vida destruída. Você quer andar em vitórias? Não basta levantar a mãozinha e dizer, eu recebo Jesus Cristo. Agora eu sou evangélico, eu tenho uma bíblia. Não, eu tenho duas bíblias. Eu tenho duas canetinhas marcateiras, que eu marquei minha bíblia inteirinha. Aí eu já tô até fazendo algo na obra, mas não vigia. Não tem domínio próprio, vive de forma desequilibrada. Não olha, não vigia. Não trabalha o temperamento. Entendeu? Como é que você vai andar em vitória? Como é que você vai ser um cristão vitorioso, uma cristã vitoriosa? Se você só vive plantando na carne? Não tem como andar em vitória assim. Vivendo uma vida desordenada, bagunçada, desequilibrada, sem domínio nenhum. Só plantando na carne. Agindo na carne. Não pensa pra falar, não pensa pra agir. Não pensa pra tomar decisões. Não pensa. E aí o que você vai acarretando pra tua vida? Sofrimento. Só sofrimento. Perde pessoas, relacionamentos bons, de amizade, perde emprego. Quantos que têm perdido o relacionamento? Pessoas bacanas, legais. Deus deu um bom marido, uma boa esposa, mas chega um ponto que a pessoa não suporta. Chega um ponto que a relação se torna insuportável. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não tem domínio. Não tem domínio. Em nome de Jesus. Tem que prestar atenção nisso. Às vezes a pessoa dentro de casa, ela transforma o lar no inferno. Porque reclama de tudo. E lamenta por tudo. E não deixa as pessoas terem liberdade dentro de casa. Tudo tá sujando. Tudo tá sendo um problema. Tudo tá me explorando. Pessoas assim não terminam bem. Gente que fala demais. Gente que reclama de tudo e por tudo. E só pesa. E tem uma presença pesada, cara fechada e mal humor. E não tem respeito. Fala qualquer coisa. Você acha que isso vai terminar bem? Não vai. Cabe a cada um de nós trabalhar as nossas deficiências. Trabalhar aquilo que é um problema. Você é de natureza invejosa. Tem que admitir. Sou invejoso. Trabalha isso. É ciumento. Tem que admitir. Tem que encarar a verdade. Sou ciumento. Sou egoísta. Vai trabalhar isso. Sou uma pessoa desequilibrada. Pronto. Você tem que admitir. Você é desequilibrado? Admita. E vá trabalhar isso. Eu não sei. Você é fofoqueiro? Ah, eu não. Eu não sou fofoqueiro. Olha, admita. Talvez você é um fofoqueiro, uma fofoqueira. Você adora uma fofoca. Talvez é assim. Você tem que admitir. Infelizmente, eu tenho esse mau hábito. Eu falo demais. Eu sou fofoqueiro. Adoro fofocar. Você tem que admitir. E trabalhar isso na tua vida, que isso vai ser uma destruição. Não adianta, gente, tampar o sol com a pineira, tentar jogar o lixo para debaixo do tapete, fingir que não está vendo. E ficar assim. Ah, eu não gosto de pessoas assim. Às vezes você é pior. Quantas vezes eu já vi gente falar desse jeito. Ah, eu não gosto de gente invejosa. E a pessoa é insuportavelmente invejosa. Entendeu? Eu me lembro de uma pessoa que tinha o hábito de dizer isso. Ah, eu não gosto de gente invejosa. Um dia eu fui mostrando todos os pontos para ela. E ela ficou sem saída. Eu falei, você está vendo? Você é invejosa. Você tem esse discursozinho. Eu não gosto de gente invejosa. Quer dizer, ela era invejosa. Ela sofria com aquele mal. Era um mal que estava atuando na vida dela. Então admita. Admita. Tem coisa. Você pode ver que é um tal de... Quando se pergunta, principalmente para partista e celebridade. Qual o seu pior defeito? Todo mundo é porque é perfeccionista. E confia muito nas pessoas. É só esse defeito que tem. Ninguém é invejoso, ninguém é ciumento, ninguém é egoísta, ninguém é mentiroso. Ninguém é desequilibrado. Ninguém. Ninguém. É só perfeccionista. Gosta das coisas muito certinhas. E confia muito nas pessoas. Entendeu? É igual quando pergunta para alguma celebridade. O que você está fazendo? Você está tão bonita. Ninguém passa creme. Não. É que eu estou feliz. É que eu estou feliz. Aí eu passo mamão. Aqui eu passo mamão e eu bebo água. Ah, é o fim da picada. Entendeu? Essas que falam, já fez tanta coisa. Que eu vou te contar. Nem lembra mais do que fez. É que eu estou feliz. É a felicidade. Eu bebo água. E eu passo mamão. Uma máscara de mamão. Aí você olha e pensa assim. Ai, meu Deus. Tão perdida. Aí quantas pessoas que entram nessa onda. Mentira. Já nem sabe mais o que fez. De procedimento estético e sei lá o que mais. Conversa fiada. Qual o seu pior defeito? Qual o seu defeito? Ai, eu sou perfeccionista. E eu confio muito nas pessoas. Eu gosto de tudo muito certinho. Não caia nessa. Ninguém tem defeito mesmo. Entendeu? Ninguém tem defeito. A gente tem que admitir as coisas. Agir com franqueza. Sinceridade com a gente mesmo. E trabalhar, senão o diabo destrói com a vida da gente. Domine o próprio. Semeia no espírito. Porque tudo que você plantar, você vai colher. E se você plantar na carne, vai colher destruição. Acorda. Trabalho que precisa ser trabalhado para que Deus possa te abençoar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. E eu volto já para nós orarmos. Seu Fabiano, o senhor tem participado dos propostos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Sim. Qual tem sido as conquistas do senhor participando desse propósito? Todos os anos tem sido uma conquista diferente da outra. Todos os anos tem sido um ano de ascensão a mais que o outro. Eu digo o seguinte, que nós nunca perdemos em perseverar o senhor, em buscar o senhor. Porque todos os anos, um tem sido melhor que o outro, um tem sido melhor que o outro. E tem sido várias bênçãos de imóveis, carros, ascensão profissional, tudo. Deus tem feito maravilhas. Glória a Deus por isso. No outro corredor, o senhor passou com o Camaro. Hoje, Deus já abençoou. O senhor já está passando com o senhor, a esposa, com outras bênçãos. Deus tem multiplicado isso. O senhor crê que isso é fruto desta fé, desse espírito que o senhor tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Ainda para a honra e glória do senhor, eu comprei esse sem vender o Camaro. O Camaro ainda está lá, tem um propósito, a gente tem em mente o que Deus vai fazer. Mas, independente disso, Deus já abençoou com outros e nós, e Deus tem dado condições. Eu sempre falo que se nós temos hoje, se eu tenho condições até de dizimar e ofertar, é porque o senhor tem me dado. Porque de mim mesmo eu não posso nada e não tenho nada. Tudo é para a honra e glória do senhor. Não podemos esquecer que o senhor hoje é uma pessoa compromissada com Deus, né? O senhor não deixa de participar dos propósitos por nada. Não, não. É a chave da vitória. O segredo, se alguém perguntar para mim hoje, qual que é o segredo disso tudo? Buscar é o senhor. É como a palavra de hoje, deuteronômios. Nós temos que buscar ao senhor, perseverar, agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo. Se nós estivermos nessa condição, com certeza as bênçãos nos alcançarão. E assim tem sido nas nossas vidas. Doutor, o que o senhor tem para falar para essa pessoa que nos assiste e ver na vida do senhor os resultados? O que o senhor tem para falar para essa pessoa que de repente está com a vida amarrada, a vida estagnada, não sai do lugar? O que o senhor pode falar para essa pessoa hoje? Eu posso dizer o seguinte, que um dia eu estive no seu lugar, da mesma forma. E que hoje, e que não perseverar no buscar ao senhor, segundo a palavra de hoje da igreja, não perder, não perder jamais um culto que seja. Que é através de lá que nós estamos recebendo o Espírito. Porque o bispo fala uma coisa e é verdade, ele não conta uma história, nós recebemos o Espírito. E recebendo esse Espírito, nós vamos colocando em prática, buscando ao senhor, agradando ao senhor, fazendo a vontade do senhor. Aí sim, vamos caminhar de vitória em vitória, de bênção em bênção, e um dia melhor que o outro, um ano melhor que o outro. Realizado. Realizado, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Qual tem sido as conquistas da senhora participando dos propostos de fé do Ministério Mudança de Vida? Tem sido muitas. Desde quando eu entrei aqui, só bênçãos. Deus tem feito coisas maravilhosas. Tivemos alcançado muitas coisas, em escritório, compramos o nosso próprio, casa própria, um condomínio fechado. Nós estamos com três bitrens traçados zero, que nós tiramos agora. E tudo foi aqui dentro, nós conquistamos aqui dentro no Ministério Mudança de Vida. E cada vez mais. E agora, esse ano, ainda vou alcançar. Meu marido trocou o carro agora e vou trocar esse agora por um melhor. E assim, agora pra frente, só bênçãos aqui dentro. Não podemos deixar de lembrar que a senhora não falta um jejum, não falta um corredor. Todos os trabalhos a senhora tem participado? Tenho participado de todos e sou dizimista fiel. Desde quando entrei aqui, sempre o melhor foi pra Deus, o melhor. O melhor, e falo a todos que sempre, 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 não deixo de ser dizimista fiel. Em primeiro lugar, seja fiel com Deus. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Dona Sandra, a senhora tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Sim, todos os propósitos eu tenho participado. Quais têm sido as conquistas da senhora participando desses propósitos? Há muitas conquistas. O carro, esse estava no projeto do ano passado. Eu conquistei, eu pedi a Deus e Deus assim fez a nossa segunda casa própria. Uma bênção linda, um presente de Deus. Foi algo assim maravilhoso. Deus tem feito e vai fazer muito mais. Com certeza eu vou ter bastante testemunho pra contar. Vale a pena então participar desse trabalho? Vale a pena servir a Deus. Ele que nos prospera. Cada corredor, Deus tem honrado? Em nome de Jesus, tudo, tudo Deus tem honrado em todas as áreas, viu, pastor? Deus tem sido fiel, maravilhoso. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Representa muito, porque nos ensina a exercer a nossa fé, a não desistir, a não desanimar, a sempre estar orando, buscando a Deus, porque só através do jejum, da oração, da perseverança, é que a gente conquista. Não tem jeito. Feliz? Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Ana Priscila, a senhora tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Em todos. Qual tem sido as conquistas da senhora participando desses propósitos? Minha maior conquista agora foi a conciliação do meu casamento. Depois de um ano e três meses, eu e meu marido, nós voltamos pra honra e glória do Senhor. A senhora não tem faltado um jejum, né? O marido da senhora foi embora e a senhora pegou firme, né? Vivendo essa experiência com Deus, essa fé com Deus e Deus restituiu o casamento da senhora. É, a partir do momento que eu entendi o que é ter uma vida com Deus e participei de todos os jejum, peguei firme e não parei e não vou parar, aí Deus começou a fazer a obra na minha vida. Esse carro eu conquistei, agora meu casamento abençoado, tá tudo... O que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Tudo, na minha vida, eu conhecendo uma vida melhor com Deus, eu vivendo com Deus cada vez mais, me ensinando muito o que é servir a Deus e significa tudo pra mim. Realizada? Muito realizada. Deus abençoe. Amém. Dona Sandra, qual tem sido as conquistas da senhora alcançadas a partir do momento que a senhora conheceu a palavra de Deus? Foram muito grandes, da água pro vinho, foram mudanças maravilhosas, conquistas grandes, eu conquistei, eu saí do aluguel, né? Eu andava a pé, hoje eu tenho meu carro, né? Conquista de trabalho, né? Prosperidade e mais importante, né? A paz interior, né? Essa fé que a senhora tem aprendido tem feito a grande diferença na vida da senhora? Totalmente. A senhora pode dizer que hoje é uma pessoa realizada? É, sou realizada. Feliz? Feliz. Deus abençoe a senhora. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro pra que esta mensagem entre e transforme vidas. Que entre com o entendimento e que essa pessoa possa se posicionar a partir de hoje para o bem dela. Não é pro bem de ninguém, não. É pro bem dela. Porque se ela plantar na carne, ela vai colher destruição. É ela que vai colher destruição. Domínio próprio. É isso que o Senhor tá dirigindo ela. Você precisa aprender a se liderar, a se dominar, a viver em equilíbrio. Ó Deus, que esse entendimento entre e eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor está pronto a ajudar essa pessoa. Abençoa. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de escrivida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos e determino vitórias. Definições, soluções. Concordo com todas as orações que estão sendo feitas. E ligo as vitórias aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Desligo também tudo que tem afrontado essa vida, dominado, perturbado, roubado as vitórias dela. Desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus, eu peço para o Senhor abençoar todos os nossos semeadores. Essas pessoas que têm dizimado, ofertado, abençoado a Tua obra, Senhor. Ó Deus, prospera a vida delas. Que elas tenham com fartura, com abundância. Que elas tenham mais do que o suficiente, porque elas têm financiado a Tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Senhor amado, eu peço que o Senhor abençoe cada vida. E peço, Senhor, pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque eu sei que essa atitude de fé leva a viver suas promessas. Seja com cada um, é o que eu te peço e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, onde eu fico. Onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Amanhã será feriado e nós teremos uma única reunião às 9h. Domingo, Santa Ceia do Senhor. A maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com Ele. E vamos estar em jejum o dia todo. Vamos abrir às 9h e vamos dar início ao encerramento às 18h. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 2 de junho, às 9h, Santa Ceia do Senhor. E início do terceiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento, às 18h. Procura lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Tchau, 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 tchau.